Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre como desacumular valores. É comum recebemos informações acumuladas de janeiro até o determinado mês, por exemplo, de janeiro a agosto. Mas às vezes nós precisamos da informação do delta que ocorreu em agosto, propriamente dito. Vamos aprender como fazer isso no Power Query. O link para este arquivo está disponível na descrição do vídeo. Imagine um cenário onde nós temos três contas e a informação por período, sendo que essa informação é acumulada. Ou seja, esse 2 em fevereiro de 20 para a conta A significa que de janeiro para fevereiro foi adicionado 1, assim como esse 5 em abril, quer dizer que de março para abril foram adicionados 2. Ou seja, se eu deletar aqui, basicamente a gente quer que em janeiro foi 1 para cada 1, mas em fevereiro foi o delta. Então, se a gente olhar muito bem junho de 2020, onde B passou a ficar zerado, quer dizer que em junho nós tivemos o lançamento de menos 2 e 0 desde então. Vou copiar essa massa de dados aqui e vou abrir o Power Query do Power BI. A gente pode inserir dados, dar um CTRL V e chamar isso aqui de acumulados. Ok. Nós vamos ter nossa tabela com valores acumulados. Deixa eu tirar essa etapa de tipo alterado. E como essa base não está verticalizada, a gente fixa as colunas fixas, que nesse caso é apenas uma, transformar outras colunas em linhas. Esse valor de atributo vai ser o período e o outro vai ser valor propriamente dito. E vamos transformar, detectar tipos de dados. Ou seja, a gente tem, para cada par, conta, período, a informação do acumulado. A gente vai querer desacumular essa informação. Existem duas formas de fazer isso. Eu vou fazer inicialmente pelo modo tradicional, que a depender do cenário pode retornar erro. Então, muita atenção quanto a isso. Então, primeiro, eu quero fazer o delta para cada grupo de contas. E aqui eu estou misturado, a conta A, B e C. Então, inicialmente, a gente precisa agrupar pela conta, que é a granularidade que nos interessa, né? Então, clicando em todas as linhas, vou chamar aqui de tudo. Então, a gente tem uma tabela para cada grupo de contas. A, B e C. Eu vou clicar com o botão direito em uma dessas tabelas e vou colocar adicionar como nova consulta. E aqui eu vou chamar de insumo desacumula. E esse insumo vai ser a minha semente para eu poder fazer a mesma repetição, as mesmas etapas, tanto para as contas A, B e C. Então, assumindo que eu só tenho uma informação de conta, aqui também é muito importante que o período esteja ordenado e, nesse caso, está, a gente vai querer fazer o delta, né? Então, basicamente, a gente tem que vir na tabela adicionar coluna índice, por exemplo, de zero. A gente tem um índice. Essa etapa aplicada, eu vou, para facilitar, renomear ela de Aux, seria o auxiliar. E eu venho aqui e adiciono uma nova coluna personalizada, seria o valor anterior, onde eu vou pegar a minha informação da etapa anterior. Na verdade, eu estou criando uma etapa nova. Eu vou pegar a informação da tabela anterior, que seria o meu aux, onde eu faço uma referência de pegar determinada linha. Qual linha eu estou interessado? Eu estou interessado naquela linha cujo índice seja igual ao índice que é da respectiva linha que eu estou adicionando. Eu fecho o cochetes e fecho o chave. Então, essa é uma outra forma. A gente aprendeu entre chaves, a gente coloca zero, um ou dois. Aqui é uma forma onde ele faz a busca e procura esse índice propriamente dito. Então, se eu clicar OK, ele vai me dar o registro, que vai ser justamente o registro anterior. Eu não estou querendo o registro, eu quero a informação do valor. Então, eu venho aqui e pego o item valor desse registro e a gente tem a informação. Só um detalhe, eu não quero o próprio índice, eu quero o índice menos 1, seria o índice do período anterior. Então, aqui a gente já teve um valor que retornou erro. Por quê? Porque ele procurou um índice inexistente, que seria o índice 0 menos 1, o índice menos 1. Então, aqui a gente pode usar a informação da videoaula lidando com erros. A gente pode colocar um try, ou seja, tente buscar essa informação. Se achou ela, retorne ela. Caso contrário, otherwise, retorne 0, pois eu vou fazer agora sim uma operação onde eu pego o valor contra o valor anterior e a gente vai adicionar uma nova coluna onde a gente vai fazer a subtração. Então, a ordem com que eu selecionei importa. Poderia ter criado uma coluna personalizada também e essa minha informação vai ser a minha informação minha nova de mensalizado. Certo? Então, a partir da conta, do período, eu tenho agora a minha informação mensalizada. Posso remover outras colunas e eu cometi uma pequena falha. A partir do insumo, que seria essa etapa 1, eu quero começar a fazer as etapas da função propriamente dito. Então, da aus em diante, é minha função. Até a minha a 1 é o meu insumo. Então, eu vou renomear essa informação aqui para o meu o meu FN. Certo? E, a partir de aux, eu clico no botão direito extrair anterior. Ou seja, da etapa fonte à etapa 1, eu vou criar uma nova consulta cujo nome vai ser agora sim o insumo FN desacumula e da etapa aux. E em diante, ele vai continuar com a minha FN desacumula. Então, ao clicar OK, eu tenho a informação que eu precisava propriamente dito. E, a gente fez usando parâmetros, vamos fazer agora do modo tradicional. Vim aqui em exibição, editor avançado. A gente consegue declarar um argumento. Eu vou chamar TBL igual maior. E a minha fonte vai ser esse TBL, que seria a minha variável. Barra, barra, para comentar o meu insumo aqui. Então, ao clicar concluir, eu transformei em função a minha função FN desacumula. Então, nos acumulados, deixa eu clicar aqui e criar uma referência, eu posso, desacumulado, seria o mensalizado, eu posso vir e invocar uma função personalizada. se a função FN desacumula, onde a tabela, o argumento, está em uma coluna e a minha coluna tudo. Então, para cada linha onde eu tenho as informações acumuladas, a gente conseguiu desacumular. Lembrando sempre que para o item B em junho, a gente tem a informação menos 2. Ok? Então, eu posso remover outras colunas, expandir e está tudo ok, está tudo certo. Mas, Renato, você disse que esse método pode estar errado, a depender do cenário. Não é incomum de a gente receber aqui, deixa eu voltar aqui para acumulados, outras colunas não dinâmicas. Não é incomum a gente receber valores 0 sem a respectiva linha. Ou seja, se a sua fonte oculta valores 0 por qualquer questão de otimização, pode vir a ter o erro. Então, basicamente, se eu clicar aqui no meu valor e remover as informações 0 das informações acumuladas, se eu vier para o meu desacumulado e procurar o mês 6 do item B, você pode perceber que eu já não tenho informação. Então, essa técnica só funciona se você tem para todos os componentes temporais algum valor atribuído. Então, tome muito cuidado com isso. Eu prefiro fazer isso de outro modo que eu acho mais robusto. Então, basicamente, a partir dos meus acumulados aqui, deixa eu criar uma duplicada, deixa eu desagrupar aqui, e, basicamente, a partir do meu acumulado, onde eu já pré-filtrei e já removi essa informação do valor zero, eu posso fazer o quê? Eu posso criar uma coluna personalizada e essa coluna personalizada, ela vai fazer o seguinte, olha, se minha informação está em um valor de janeiro, eu quero que ela seja positiva para janeiro e negativa para o mês seguinte, que é fevereiro. mesma coisa para fevereiro, positiva para fevereiro e negativa para o mês seguinte, que seria março, assim sucessivamente até o mês doze, onde, a partir da premissa que o acumulado sempre está dentro do mesmo ano, eu só vou ter, eu só vou querer uma linha com o valor do mês doze, eu não vou querer fazer o negativo para o próximo mês, porque o próximo mês já virou o ano, ele já vai estar desacumulado. Então, eu quero criar uma coluna personalizada, onde eu vou fazer uma lista, tá? Então, que lista é essa que a gente vai fazer? Eu vou querer uma lista onde eu tenho duas informações, seria o período novo e o valor novo que eu quero, então, dessa forma, eu vou criar um registro e esse registro, o primeiro item do registro vai ser o período que vai ser no primeiro item vai ser o próprio período que é o mês atual e o seguinte vai ser o valor que para o próprio período vai ser o próprio valor. Deixa eu copiar esse primeiro registro aqui no meu contor X e o meu segundo item dessa lista vai ser o, deixa eu identificar certinho aqui, vai ser o mês seguinte, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar o date ponto add months vou adicionar um mês para esse período para ele pegar o mês seguinte e o valor vai ser o valor negativo do mês atual, sendo que tem aquele detalhe, no mês 12 eu não quero criar esse item de valor, então, eu posso, por exemplo, testar if date ponto month de quem do meu período seja igual a 12, então, eu não quero que ele faça nada, eu vou colocar zero, else, caso contrário, aí sim, eu vou pegar o valor negativo. Ao clicar ok, eu posso ver aqui na minha lista e perceber que eu tenho dois registros, então, vamos expandir aqui, extrair para novas linhas, a gente percebeu que janeiro ele criou dois registros, seria o registro do próprio janeiro com o próprio valor e o registro de fevereiro com o valor menos um, se eu vier aqui para o mês 12, você pode perceber que ele criou o registro do próprio valor do próprio mês de dezembro com o próprio valor e um registro para o ano seguinte com o valor zero e na prática ele não vai fazer nada, tá? Então, basicamente, eu quero manter a informação da conta período e dessa coluna que eu acabei de criar, seleciono as duas e remover outras colunas, eu expando a informação do período e do valor, sendo que agora, então, vamos também detectar o tipo de dados, sendo que agora eu quero pegar a minha conta do período e o período e eu venho a agrupar por fazer uma operação de soma na minha coluna de valor e esse vai ser o meu novo mensalizado. E, ao fazer isso, a gente percebe que, para o item a conta B, no mês 6, ele tem o valor menos 2, que é o valor correto e lembrando que, na nossa fonte, né, ele já removeu e filtrou, por exemplo, junho de 20, na linha 18, ele já não tem essa informação e a gente garante que o cálculo agora vai estar correto, tá, pessoal? Então, tome muito cuidado com isso, a primeira abordagem eu já fiz muito na minha vida e gastei boas horas investigando o porquê e eu creio que essa abordagem nova é segura e ela é performática aqui no mundo do Power Query. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.